Oi gente, eu vim contar sobre a promoção Vai Com Gosto que dá prêmios da Bones da Costa. Já pensou em criar receitas saborosas? E ainda concorrer a um ano de salário. Além disso, você pode ganhar prêmios diários de até 400 reais e 5 kits de cozinha. Pra participar é simples. Compre dois produtos Bones da Costa, cadastre no site ou no WhatsApp e você já tem o número da sorte. Viu só como é fácil ganhar? Ah, e respondendo a pergunta, como a Bones da Costa dá mais gosto no seu dia a dia, você ainda pode ganhar 10 mil reais. Acesse o site ou manda um oi no WhatsApp pra saber mais. Tô torcendo por você!